A casa da Xuxa se chama Xaxa A casa da Xuxa se chama Xaxa A casa da Xuxa é chão sujo Casa da Xuxa é chão sujo E aí, galerinha do meu canal Eu sou a Gabriela, sou a Neiva E hoje eu tô aqui com o Vitor, Júlio e Julia Volnei! Pra quem não sabe O Vitor é meu primo Mas é minha melhor amiga E hoje Resolvi testar vocês dois Obrigada por me pintar Obrigada É quem me conhece Melhor Quem será que vai ganhar? Tá com medo? Ó, preparei umas perguntas e tem prenda Falou até que a Tia Ju falou que é mentira É, eu não sabia responder as perguntas também Tão roubando aí, vem a Gabriela Gente, eles tão com medo de perder porque as prendas Tão hilárias Bora pro Vitor Vai 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 Vamos lá que eu separei aqui, tem 10 perguntas Ai Bacana, né? Bacana Todos preparados? Com quantos anos Gabriela Saraivá perdeu o bebê? Bom menina Um pouquinho Uma das duas Vitor, eu perdi meu bebê com você Quando a gente era criança, parça Quantos anos? Não foi 10 anos Não 10 anos? 10 anos você tava morando em São Paulo Ah, é verdade Foi uns 3 Eu coloquei 5 Lembra Vitor Perfeito A gente era maluco, velho Maluco Vem pra frente E o legal assim é que ele não tem consideração Ele não lembra O bebê com ele e ele não lembra Tudo bem, Vitor É, obrigada De nada Eu achei que ele peça E eu lhe sabia É, então os dois vão ter que pagar a prenda? Ou quem foi mais perto? Os dois, né? Acho justo Ah, não acho não Eu deixo vocês sortearem, vai Não abre ainda Ai E vai, Vitor Calma Meu Deus Oculos escuros Óculos escuros E vocês? Vestido Vestido Bacana Eu acho que ficou bacana Então daqui a pouco vocês voltam Vai lá, vai lá, vai lá Valeu Tchau Tenham eles poderosos Muito bem Jesus E aí, gente Como estão se sentindo? Eu tô me sentindo Eu tô me sentindo bem Já dá pra ir pra praga Ai, que bom Até agora eu acho que tá tudo bem, né? Tá tudo bem Vamos ver até a próxima pergunta Tudo bom E sejam menos todos, professor Que é da sinceridade máxima Cite Cite O nome de uma atriz que eu goste muito Ok Já comentei Já comentei Eu já comentei Ok Pode gostar E? Bruna Marquezine e Vera Rose Isso É absurdo Então, gente Como atriz A minha favorita Eu gosto Eu já falei Da Vera Rose E da Giovanna Antonelli Vitor, você sabia da Giovanna Antonelli? Opa Porque eu sempre falei pra você A Bruna Marquezine Eu gosto muito dela Não é uma influência como atriz pra mim Ai, desculpa Vitor Hugo Vitor Hugo Vitor Hugo Vamos ver Vamos ver Quero ver Quero ver Quero ver Quero ver Quero ver Quero ver Sutiã Tem que cheirar a blusa Ai Ui Então não vai ter graça Mãe, ajuda ele a botar o sutiã Ai, meu Deus Fecha atrás Ai, que nóis Ficou com um cc Do meu teatro Vai Vai Misericórdia O peito vai ficar fora do sutiã Tá no pano Tá no pano Tá no pano pra fora do sutiã Tem pano Tem pano? Ei Sutiã de unicórnio Acho que tem que tirar o pano pra fora do sutiã Peraí Nossa senhora da própria praia Peraí 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 Qual o nome do meu primeiro crush americano? Tipo assim ó Não, Vitor Você sabe sim Tipo assim O primeiro Eu comentava pra todo mundo Todo mundo mesmo O primeiro que eu tô falando Porque eu tenho 5 milhões Mas o primeiro Nossa Não sei Nossa senhora, Vitor Você vive em Mãe 1, 2, 3 e vir Jacob Sartorius Foi o meu primeiro crush americano Quem é esse, Mãe? O que é que é que é meu? Não acredito Tudo bom contigo, meu bem? Tudo Vamos sortear mais um Vai lá, Vitor Ó, só sozinho Acho que tô é destino Acho que agora vai vir pra coisa bem boa Gorro de Natal Gorro de Natal A combinação que ele te falou Nossa Acho que tá mais Agora tá vindo Agora tá vindo Pra praia Ó, sai o peguezinho de novo Gostou, Vitor As orelhinhas estão ao contrário Rolando ali Você tá muito chique Vai passar? Ahn, não Vou ver se você acorda, por favor Ué Porque tá meio difícil hoje Acho que tá complicado Próxima pergunta Qual foi o tema da minha festa passada? Eu fui na festa, eu não lembro Eu juro que eu não lembro Não vale mudar, tá? Não vale mudar, Júlia Não vale mudar, Júlia Não Não vale mudar Por favor, vale sim Não vale mudar Não vale mudar Não vale mudar Eu não sei que tá errado Mas não vale Nossa, que dança Podem virar Seus trouxas Vitorudo Foi a praia, não foi? Foi a da Sufi Que tinha a prancha lá Pior que eu ainda tava lá Ainda Ele ainda tava lá Eu tava lembrando Mas ela não Deixou a lenda Eu tô jogando, gente Eu vou sortear pra vocês agora, tá? Vou sortear essa coisa Nossa senhora, ela vai ser que algum não, né? Dois Vocês são bem O vídeo é muito bom Eu acho que você conhece Gente O do Vitor Hugo vai ser Deixa eu ver Eu vou ler os dois Ahn Ahn Ok Passa a mão em mim não Vamos lá, gente É É Então O da Julia vai ser o meião amarelo Ah, que bom Com licença E o do Vitor vai ser bolete Ajuda ele Acho que tá bem chique Você tá bem bonito Obrigado Agora eu tô pra festa assim Que você tá me achando Com licença Claro Vamos lá, galera Por enquanto o Vitor tá perdendo Porque ele não acertou Ruma Nenhuma Não acertou nada Eu sou ruim Vamos lá, vamos ver se a minha acerta agora Bora Quero ver quem sabe cantar um trecho inteiro da minha música Ao mesmo tempo Qual música? Já pode? Qual música? Menino Tudo bem A que você vai lançar? É Já pode? Junto? Vai Refrão Vai Um, dois, três O teu abraço Me dá uma paz Tudo fica muito lindo Para eu não te largo mais Deixa o mar me dar uma amarela Lá do medo se você tirar Nossa gente The Voice Kids Contrata a gente Eu achei Já virei Para o meu time Bom, gente Obrigada Uma Uma pelo menos Vamos para a próxima então Puta, sua, no socorro Próxima pergunta Vitor Hugo e Julia Ai Nome da minha última personagem na TV Só um minuto, pera Mas pera Eu ainda não vou pro ar, tá? Mas vocês sabem porque vocês são íntimas Eu não sei o nome dela não É Eu não sei Eu sei Pô, mas você sabe a música, cara Não sabe nem o personagem É isso Vai, Vitor Nossa, Vitor, você é um trouxa, mano Virem Olha o que o Vitor colocou Bruna, da onde você tirou o Bruna? Não, é que eu tava pensando lá na Bruna Sou Fichinha Gente, eu acho que o Vitor tem uma trouxa chamada Bruna Bruna Sou Fichinha? Bruna 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 Ó Tem uma personagem, Bruna, surfistinha Mas quem te ama, hein? Ué, não lembra? É a surfistinha Ela foi surfistinha E a Julia acertou Minha personagem nova vai se chamar Mel Ela é muito linda igual a mim Obrigada Vitor Pode tirar, tem quatro papéis aqui Quatro? É um cabelo Ah, não sei como vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Ok 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 O que é? Cropped Um top of Cropped Tão demais Ai meu Deus Só abaixar Ai Abaça o do Cropped Tem top Eu também acho Eu também acho Eu acho que pode postar uma foto, né? Eu acho que eu posso postar uma foto assim, já. Gente, vamos pra última? Vamos. Vamos. Então vamos lá. Quero ver. Última question. Yes. Eu nasci em que parte do dia? Amanhã, tarde, noite, madrugada. É, 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 é. Tudo bem. Tranquilo. Ok. Pai? Normal. Pai, ô bonzão. Podem virar. Tarde. Manhã? Manhã, oito e pouca. Ok. Vitor, você vai colocar todos esses outros papéis que sobraram. Não. Estou brincando. Vai, deixa eu ver qual que vai ser. Eu cortei uma aqui, que eu não faço ideia. Pode ser que seja ruim. Bigode colorido! Gente, vou pintar ele e eu já volto. Espera aí que eu vou pintar ele. Que venha, Vitor, o gol! Quem gostou faz o quê? Dá um curte! Se inscreve no canal. Deixe comentários. E sigam a gente nas redes sociais, meus queridos. Ativem o sininho da notificação. Ó, tudo que vocês quiserem saber, vota aqui. Tipo, Instagram. É isso mesmo. Muito bom, gente. Muito obrigada. E logo, logo, tem o clipe da minha música com esse pedacinho que eles cantaram. Então fiquem de olho aí no canal e já aprendam a letra, tá? Beijo! Nossa, que calor, socorro. Tchau, tchau. E aí E aí